Hora da notícia, contando pra você tudo o que está rolando com os nossos astros turcos. E vai ter casamento? Pelo jeito sim. E segundo a imprensa turca, temos até mesmo data já marcada. E hoje rolou um super mega evento, onde o Guhan Kolt cantou e Demet Özdemir apareceu em vários vídeos e fotos belíssimas. E Jean deu uma atualizada muito rápida em seu Instagram, postando por enquanto apenas uma foto, mas vou mostrar pra vocês. Então, pra ficar por dentro dessas últimas informações, basta ficar comigo do início ao fim desse vídeo. Antes, eu só peço pra você, e é muito rápido, ir deixando nesse vídeo aquele like super especial. Também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então saber o que está rolando no dia de hoje. Vamos começar com as informações de hoje então, sobre esse grande evento que Demet Kogun Han Kolt está participando. Olha só, esses belos vídeos que eu separei pra vocês, mostrando esse evento que é num lugar belíssimo, que todo mundo gostaria de passar férias. Vamos dar uma olhada então, juntinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E o evento segue rolando com várias fotinhos e vídeo que a todo tempo são publicadas. E como eu falei, de acordo com a imprensa turca, tem data marcada para o casamento de Demet Özdemir Yogun Han Kolt. E vou trazer pra vocês uma dessas matérias. Segundo o site turco, o casal de Demet Özdemir Yogun Han Kolt deu o primeiro passo para entrar no mundo do casamento, com a cerimônia de noivado realizada entre a família de ambos. A data do casamento do casal que tirou férias antes do casamento foi anunciada. E de acordo com as notícias das revistas, Demet Özdemir Yogun Han Kolt vão se casar em 28 de agosto. Tá bem pertinho então, segundo aí as últimas informações da imprensa turca, como eu falei pra vocês. E agora vamos falar do astro Dhan Yaman, que deu uma atualizada rapidinha nos seus stories, mas já trouxe aquela alegria para seus seguidores. postando essa bela foto sorridente e marcando o local, que é Centro Médico Almacari. Parece que é um local que cuida assim da estética, da beleza, né? Deixando o nosso astro turco ainda mais gato. Então é isso pessoal, essas foram as nossas últimas notícias, mas continuem ligados que vem mais por aí. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!